Mas mesmo sem ter essa borracha, ele fica, ó, dá uma sambada aqui pra ver. Tá no modo transparência. Eu consigo ouvir o ar? Fala comigo aqui pra ver. Oi, Joy, como tá o tempo hoje? Consigo ouvir. Tá bem alto, né? É bem alto. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Cá estou novamente e hoje o assunto é fone de ouvido. Mais especificamente, fones de ouvidos acessíveis, porém com uma qualidade decente, afinal, ninguém é bobo, não é mesmo? Então trouxe dois modelos pra gente fazer aquele unboxing juntinhos. E os dois modelos são da QCY. Temos aqui, olha, vou mostrar no detalhe, o Mellow Buds Pro e o Ailey Buds Pro Plus, que também são conhecidos como HT8 e HT10. Sendo o Mellow Buds Pro o HT8 e o Ailey Buds Pro Plus o HT10. Você vai encontrar aí nas lojas, nos varejistas ou na própria QCY, também por essa nomenclatura. E logo na caixa a gente já consegue ver algumas das principais diferenças, porque deste lado temos o modelo com a borrachinha, ou seja, um in-ear, que faz aquele cancelamento passivo de ruído. Os dois têm cancelamento ativo de ruído, que usa os microfones pra fazer aquela frequência contrária, enfim. Mas nessa versão aqui do Mellow Buds Pro a gente tem também o cancelamento passivo, ou seja, a borrachinha dá aquela vedada física no seu ouvido. Já neste modelinho aqui do Ailey Buds Pro Plus, temos uma versão Ear Buds, ou seja, ela não tem essa vedação com a borrachinha. Você não precisa trocar a borrachinha pro melhor tamanho adequado pra você, porque você simplesmente encaixa, então ele não tem essa vedação maior. E aí, pra gente falar sobre o que interessa logo de cara, preços. Claro que a versão sem a borrachinha, ela é um pouco mais barata, já que não traz essa opção a mais pra cancelar o ruído externo. Então a gente fala aí na casa dos 150 reais, mais ou menos, a gente vai deixar alguns links na descrição pra quem quiser dar uma olhadinha no preço atual, mas fica ali na casa dos 150 reais. E a versão com cancelamento passivo, ou seja, o In-Ear, vai pra casa dos 250 reais, tendo uma variação dependendo da loja, mas também link aqui na descrição. Mas bora abrir as caixas. Vou começar pelo mais simples, a versão mais barata, que é o Ear Bud. Então deixando este modelinho de lado, olha quem eu surrupiei aqui no estúdio. A faquinha de pão do Nanete. E hoje eu tô de amarelo, eu tô só aquele... aquela figurinha, sabe, do pintinho? Não vou falar qual é o que tá escrito, mas vocês sabem qual é. Enfim, surrupiei, porque não estou com o meu mini... Como chama, gente? Estilete! Não estou com o meu mini estilete, então eu tive que roubar a faquinha do estúdio de Nanete. Então bora pra ele, o HT10, ou Ailey Buds Pro. Já vou dar uma lidinha aqui no que a gente tem na caixa, porque já conseguimos ver alguns detalhes sobre ele. Então aqui a QCY já me diz que ele opera até uma distância de até 10 metros, que ele demora cerca de duas horas pra carregar, pra carregar completamente, que ele pode durar até 40 horas essa bateria, e ouvindo música, aproximadamente 5 horas. A gente sabe também que esse tempo varia se você tiver com cancelamento de ruído ativo ou não, porque o cancelamento de ruído, quando você aciona ele, ele com certeza vai drenar mais bateria, né? Porque ele está usando toda a tecnologia, todos os microfones ali. E além disso, a gente tem 500 mAh de bateria neste modelo. Mas aqui na parte frontal tem uma informação extremamente importante, que é o suporte ao Hi-Res Audio e também ao codec LDAC. Isso significa que você vai ter uma qualidade sonora maior, que ele consegue trabalhar bem essa qualidade sonora em alta resolução, mesmo no Bluetooth. E só pra vocês verem aqui, ó, temos nos dois modelos, tá? Tanto no mais baratinho quanto no outro, que é um pouquinho, que traz um pouquinho mais de opções. Na parte frontal, mais informações. Tem um áudio adaptativo, ou seja, ele usa inteligência artificial pra trabalhar melhor essa adaptação do som ao seu ouvido. Porque a gente coloca, ele vem, sabe, naquela configuração padrãozão, e aí ele tem essa opção que é muito interessante, de adaptatividade, de adaptação sonora automática, de acordo com os seus ouvidos. Enfim, vamos testar. Hoje é só aquele primeiro contato, tá? Mas já gostei de ter essa opção, mesmo no mais baratinho. Também tem o cancelamento de ruído ativo, adaptativo, de acordo com o ambiente, e seis microfones pra cancelamento de ruído nas ligações. Então, assim, bastante microfone, já gostei, pra faixa de preço. Então, bora abrir. Aqui na lateral, ó, tem o slogan deles. Be creative, go beyond. Seja criativo, vá além. Há um infinito além. Quem lembra, né? Quem é dessa época? Eu, com certeza. Então, vamos lá. A faquinha de pão de Nanete. Por ser, a gente tá falando de um modelo mais barato, de fones de ouvido, é bem mais em conta do que a gente tá acostumado a ver, principalmente nos topos de linha de Samsung, Apple e afins. Aqui é uma opção pra quem quer algo mais em conta. Então, imagino que seja uma caixa também mais simples, com menos coisas aqui dentro. Vamos lá. Aqui já temos logo de cara ele, o fone de ouvido. Olha que petico. Gostei. Bem embaladinho. Depois a gente vai ver mais no detalhe aqui essa case. Vamos ver os fones. Olhada rápida, mas vou deixá-los de lado pra ver o que mais tem na caixa. Papelzinho. Aqui ele já me indica que é o cabo, né? Porque tem uma imagem já mostrando exatamente o que é o cabo, mas vou abrir pra gente ver. Já indica também aqui, ó. Type-C, tipo C. Que é ótimo o negócio de padronizações. Aqui não deu pra ser muito delicada, não. Ah, legal. Um cabinho pequenininho. Isso é ótimo pra gente carregar, né? Adoro esses cabinhos pra Powerbank, pra essas coisas. Então, a gente tem um cabo USB-A, USB-C. E é isso. E temos aqui também um manualzinho. E é isso. Ah, o bom é que nesse manual ele já me diz que ele tem resposta ao toque aqui. Você pode fazer uma série de comandos. Você pode dar play, pause, música. Passar a música que você tá ouvindo. Chamar o assistente de voz. Ah, isso é legal. Ele tem uma opção de menos latência. Ou seja, pra quem vai jogar, pra quem não quer aquela... Que a pessoa fale no vídeo e depois você ouça, ele tem uma opção de baixa latência. Você consegue também aqui, ó, só no toque, mudar o modo de cancelamento de ruído. Então, vamos ao fone de ouvido, que é o que interessa, né? Casezinho aqui, ó. Tem um detalhe mais brilhante, meio perolado. Dá uma sensação de perolado. Indicador frontal aqui de luminosidade... De bateria de luminosidade é ótimo, né? Tá bom. Esse vai ser aqui um botãozinho pra você fazer o pareamento. E também, pra você precisar fazer algum reset. Case simples, porém muito bonitinho. E bem pequeno, ó, pra vocês terem uma ideia. Tirando aqui o fone, ele vem já com as proteções, as devidas proteções plásticas. Aqui e também aqui na haste. Vou tirar aqui pra gente. E aqui ele vem avisando. Remova. Caso você não saiba, ele tá avisando aqui também. Vamos tirar isso pra proteger o touch, enfim. Prontinho. Olha que legal o acabamento dele. Ele tem aqui essa lateral cromada, né? Essa parte da haste, ela é cromada. E o restante do fone é branco. Também um pouco perolado, mas com acabamento fosco. Bem interessante o acabamento dele. A gente tá falando de um fone, como eu falei pra vocês, na casa dos 150 reais. Achei uma construção bem interessante. Ele é bem leve. É plástico, porém bem interessante. Aqui a gente já vê alguns dos microfones. Como tá escrito ali na caixa, são seis o total pra fazer o cancelamento de ruído. Pra melhorar a qualidade, se você tiver em uma ligação, por exemplo. Mas é bem levinho. Deixa eu ver. Vou colocar aqui no ouvido pra ver como é o encaixe dele. Pra ser confortável. Como vocês sabem, né? Earbud só colocou e fica pendurado. Opa! Se eu tiver coordenação motora, ajuda um pouco mais. Mas você só coloca e ele fica ali. Então você não tem uma adaptação pra vários tamanhos de ouvido. Discretinho, bem leve. Ele tem uma adaptação boa. Eu tenho um canal auditivo muito pequeno. Então, eu já falei pra vocês aqui, quem viu outros vídeos meus de fone de ouvido. Eu sempre sofro. Preciso usar borrachinha menor quando é in-ear. Então, por vezes, eu gosto dessa solução do Earbud, que só fica pinturadinho. Mas mesmo sem ter essa borracha, ele fica, ó. Dá uma sambada aqui pra ver. Mas ele fica firme. E ele tem IPX5. Então, você consegue fazer exercício físico. Tomar uma chuvinha rápida, caso te pegue de surpresa ali na rua. Você consegue fazer exercícios. Mas ele é só encaixadinho, tá? Mas eu gostei da construção, extremamente leve. A configuração é feita pelo aplicativo da QCY. E eu vou fazer aqui rapidinho pra gente, só pra navegarmos um pouquinho. E eu conseguir ouvir alguma coisa nele. Essa é a carinha do aplicativo. Ele já traz pra mim aqui, ó. É o que a gente já espera, né? Bateria, enfim. Mas quero saber... Ah, inclusive ele falou, ó. Seu dispositivo não é dessa cor? Se você for preciosista e quiser exatamente igual, vou trocar. Ele tem outras opções de cores. Vou colocar o branco, que é o meu. Vamos aqui na aba de som. E aqui você consegue ver o que eu falei pra vocês de efeito que tá lá na caixa. Efeitos sonoros adaptativos. Que ele vai se adaptando aí aos seus ouvidos. Você também pode pré-definir alguma equalização que você goste mais. E ele já traz algumas opções. Popular, bass mais pesado, pra ter mais graves. Rock, suave, clássico. E aqui, onde você vai personalizar a equalização, que pode ser do seu gosto, caso você seja uma pessoa que gosta muito de se aprofundar aí nesse tipo de opção. E aí, aqui a gente tem a opção normal e o cancelamento de ruído adaptável, que vai adaptar de acordo com o ruído do ambiente. Então ele vai detectar ali como tá o ambiente e vai fazer essa aplicação. Passando pra essa aba de configuração, você consegue colocar o que cada clique nele vai fazer na haste que eu falei pra vocês. Se você der um clique, você coloca ali o que você quer fazer com ela. Você dá algumas opções que eu já falei pra vocês. Volume, nananã. Modo jogo, que é o modo de baixa latência, que é bem legal. Vem o dispositivo desse preço, né? Você conseguir ter essa opção de baixa latência, que vai consumir um pouco mais de bateria. Mas pra quem joga, por exemplo, é uma ótima opção. Opção de encontrar o fone, que ele vai dar a localização, a última localização do fone. E também fazer aquele barulhinho, caso você tenha perdido no sofá, por exemplo. Desligamento programado, você pode colocar um timer ali, uma soneca, alguma coisa. Se você for dormir, por exemplo, com ele, coloca pra ele desligar sozinho daqui a um tempo. Aqui a opção de ligar, de ativar ou não o LDAC. Conexão de dispositivo dupla, ou seja, você pode utilizar em mais de um dispositivo. Aqui o modo jogo que eu falei pra vocês, que reduz a latência. E isso é bem legal, hein? O modo sono, que ele simplesmente bane aquele toque. Caso você vá dormir, está na cama, por exemplo, e quer ouvir alguma coisa. E aí, como ele é sensível ao toque, às vezes você vira a cabeça de lado. Ele pode encostar e pausar a música. Aqui você ativa isso, se você estiver nesse modo sono. Ele não vai, e ele vai desabilitar o recurso de toque, ou em qualquer outro momento que você quiser. Isso é bem legal também pra um dispositivo desse, desse, dessa faixa de preço. E é isso, agora vamos ouvir alguma coisa, né? Aquela primeira impressão, vocês sabem, né gente? Não vou, tenho como falar muita coisa assim logo de cara. Interessante, parece equilibrado. Não é nada super impressionante, mas é bem interessante o som, tá? Fala comigo, Lucas, pra eu ver o cancelamento de ruído. Testando o fone de ouvido, cancelamento de ruído da QCY. O ouço baixo, vamos tirar agora. Agora desligado. Testando o áudio novamente do QCY, cancelamento de ruído. Volume é bom, não sei se vocês conseguem ouvir daí, mas o volume é alto. Não distorce tanto em alto volume. Os médios sofrem um pouco ali, né? Na parte de voz e tal, mas é o que eu falei. Estamos falando de uma opção mais em conta, de um custo-benefício. Em geral, achei bem interessante o som. Lembrando que isso aqui é só um primeiro contato, tá gente? Preciso não mexer em nada. Do jeito que ele saiu da caixinha, coloquei no ouvido, sem nenhuma equalização e nem nada, tá? Vou colocar efeitos sonoros adaptativos. Coloquei efeitos sonoros adaptativos. Aí ela me falou, ó. Áudio adaptativo. Já dá pra sentir que deu uma encorpada maior na parte mais grave, no baixo. Mas enfim, temos outro fone. Essa é só a minha primeira impressão. Achei interessante, achei equilibrado. Agora bora pro outro fone que é um pouquinho... Custa aí uns 100 reais a mais, por volta dos 250 reais no dia da gravação. Um pouquinho mais, um pouquinho a menos, dependendo da loja que você encontrar. Que é o HT8. Que na verdade, aqui está sendo chamado... Tá tocando ainda, ó. Ah, um detalhe. Tirei do ouvido, ele não parou o som, tá? Mas isso eu sei que a gente tem aqui nessa versão, no Mellow Buds Pro. Mas nessa versãozinha aqui do HT10, a gente não tem. Você tira o fone, ele continua tocando. E é muito legal esse recurso de quando você tira, ele pausa. Mas eu sei que a gente tem aqui sim, nesse outro carinha que vamos conhecer agora. Bom, aqui a gente já vê que, claro, né? Se o modelo mais barato tem, esse daqui também vai manter... Hi-Haz Audio, também tem o suporte ao codec LDAC. Bom, na bateria a gente já consegue ver, pelo menos aqui na indicação que ele tem, um aumento de bateria. A gente segue com os mesmos 10 metros de alcance, mas a gente tem um aumento na bateria. Demora o mesmo tempo para carregar, mas a gente passa de 40 no modelo anterior para 45 horas no stand-by. E aproximadamente 8 horas e meia ouvindo música, provavelmente esse tempo sem o cancelamento de ruído ativo. Mas legal ver que já tem um salto aí de bateria, né? Na parte frontal, ele já indica aqui, ó, 46 decibéis de cancelamento de ruído. Ou seja, ele consegue cancelar até 46 decibéis. Também tem seis microfones. Space Surround, áudio especial. Especial é ótimo, áudio espacial, que não deixa de ser especial no seu coração. Então vamos abrir com a faquinha. Também a expectativa de que seja uma caixa mais simples, tá, gente? Até porque, né, fone de ouvido não tem muito o que inventar. Esse aqui já é preto. Aquele modelo é branco, aparentemente esse aqui é o preto. Ó, tá dando um reflexo ali para vocês, mas acho que vocês conseguem ver agora. Vamos abrir. Mesmo esqueminha. Fone fácil de tirar. Ah, ele é esverdeado. Olha só, tô jogando toda a minha bagunça para lá. É esverdeado. Vocês conseguem ver no detalhe? Deixa eu tentar mostrar aqui para o Lucas, ó. Ele é... Tem esse acabamento também brilhante. Ele é esverdeado aqui. Gostei, cor diferente. Achei bem legal. E aí, o mesmo esquema, tá, gente? Deixa eu só mostrar na palma da mão para vocês verem o tamanho da caixinha. É um pouquinho maior o case. Só colocar lado a lado aqui, ó. Um pouquinho maior. E o mesmo esquema, a gente tem a luzinha indicadora ali. Aqui embaixo temos também USB-C e um botãozinho e só. Tradicional. Na caixa temos também o mesmo cabinho. Não vou nem abrir aqui para vocês verem, que é igual do outro. E o manual também. Ah, sim! Ele vem com o cabinho preto aqui também. Já consigo ver, ó, que é um USB-C, USB-A. Também um cabinho curto USB-C, USB-A. E aqui, ele vem sim com as opções de borrachinha para troca. Quero saber, comenta aqui. Vocês preferem In-Ear, que são esses com borrachinhas como eu expliquei, ou Earbud, que fica só penduradinho? A grande maioria das pessoas gosta de In-Ear, né? Eu dependo muito do modelo, tá? Tem que ser um In-Ear muito confortável. Atualmente, eu uso o Galaxy Buds 3 Pro da Samsung. Para vocês terem uma referência. E aqui, ó, dois tamanhos. Temos as borrachinhas maiores e a menor. E essa que vem aqui é a média. Então, a primeira coisa que eu faço é trocar as borrachinhas, tá, gente? Eu vou fazer isso agora. Tirei a borrachinha, assim é ele sem nada, ó. E aí eu vou colocar a pequena para eu fazer o teste corretamente. E aí a gente já fala um pouco sobre o corpito do fone. Borrachinha devidamente trocada para eu fazer aquela primeira impressão mais, né? Decente, porque não adianta nada eu colocar uma borrachinha que eu sei que não vai funcionar no meu ouvido. E aí a gente consegue ver também, ó, aqui, ó. Ó, dobrou aqui, mas ó. Um acabamento fosco aqui nessa lateral. Também uma haste um pouco mais brilhante. Só que ele já tem uma carinha de ser um pouco mais... É, já puxa um pouquinho para um dispositivo mais premium no visual, sabe? Não chega a ser ultra premium, claro. Mas ele já tem uma carinha mais, com um acabamento mais, sabe, do que o anterior. Gostei. E seguimos com plástico por aqui e essa parte um pouco mais tentando imitar algo metalizado. Bom, vou colocar aqui para a gente testar. Gente, lembrando que eu não estou falando que ele briga com nenhum topo de linha, tá? Ele não vem concorrer nessa área, não. Devidamente com os fones aqui, a gente já sente aquela vedação por conta das borrachinhas, né? A vedação passiva, a vedação física ali. Mas agora, bora para o aplicativo. Aqui já vemos algumas diferenças, alguns avanços, né? Como eu falei para vocês, o modelo um pouco mais completinho aqui da QCY, ele traz o som espacial. Você precisa desativar o LDAC para poder ativar o som espacial. Isso vai reiniciar automaticamente os headphones. Então vamos desligar aqui só para vocês verem. Então ele tem sim essa opção de som espacial que já dá um... Está reiniciando aqui, ó. Mas interessante, gostamos de som espacial para quando você vai jogar, enfim. Aqui a gente tem as mesmas opções, ó. Bass pesado, graves mais pesados, que a gente viu no outro modelo. Opa, paciência em querer. Aqui a gente tem o modo transparência. Olha, está vendo? A gente já tem aqui uma evolução também que não tem no outro. Você pode colocar um aprimoramento vocal. E aí eu já sinto aqui que ele tem essas mudanças. E esse aprimoramento vocal, quando alguém está falando, você consegue ouvir melhor, né? Nesse modo transparente. Aqui você consegue, ó, deslizar pelos níveis de cancelamento de ruído. Vou no máximo aqui. Está no modo transparência. Eu consigo ouvir o ar? Fala comigo aqui para ver. Oi, Joey. Como está o tempo hoje? Consigo ouvir. Deixa eu colocar um som. Espera aí. Agora fala comigo de novo. Oi, Joey. Como está o tempo hoje? Está bacana. E o áudio aí? Está indo tudo certo? De novo? Tudo certo com o áudio? O áudio está funcionando? Mais ou menos? O som é alto, viu, gente? E realmente o modo transparente é interessante. Só que ele ainda, claro, não chega como a gente está acostumado. Um dos melhores modos de transparência que existe ainda é o da Apple. A gente tem também os Galaxy Buds da Samsung, que são muito bons nas versões Pro. Ele não chega nesse nível, mas ele faz uma coisa interessante. Ele ainda não soa. E aí, quando eu falo melhor, é porque essas outras soluções das grandes fabricantes, também a gente vai falar de fone para lá de mil reais, né, galera? Bem para lá de mil reais. Mas o que a gente vê nesses modelos mais top de linha é que soa muito natural o modo transparência. Parece que você está sem fone quando a pessoa fala com você. Esse você ainda consegue entender que são os microfones que estão trabalhando. Não faz sentido isso que eu estou tentando passar para vocês. Enfim, você sente que ele está via fone de ouvido que você está ouvindo. Essas pessoas que estão do outro lado. Mas é interessante, funciona. E aí, a gente tem aqui, ó. Cancelamento de ruído. Você tem o adaptativo. Que se adapta automaticamente ao seu ambiente. E aí, a gente faz inteligência artificial, o hardware trabalhando. Tem a opção interior, se você está em um ambiente silencioso, como uma biblioteca. Viagens diárias, como ambientes ruidosos, tipo o metrô da vida. Barulho, ambientes muito barulhentos. E aí, está vendo? Ele adapta automaticamente. E ruído contra o vento. Ou seja, quando o app está ventando muito, a gente sabe que os microfones acabam sendo afetados. Então, ele deve desativar aqueles microfones que estão sendo mais atingidos pelo vento para melhorar para você. Aqui, você consegue ter o equilíbrio dos canais de cada lado. Enfim, a gente vê que tem uma opção muito mais completa. Você me ouve daí? Você ouve? Está bem alto, né? É bem alto. É bem alto. Cara, é bem legal. Bem legal. Bem equilibrados. Os graves conseguem se sobressair. Não ficam ali muito apagadinhos. Coloquei aqui, ó. Um rub it up. Um baixão pesado. E realmente, ele saiu muito bem, viu? Gostei. Mas, gente, lembrando. Primeiro contato. Acabei de abrir com vocês. Mexi aqui no básico da equalização. Mas gostei do resultado. Ele é mais alto, tem esse cancelamento de ruído passivo, ajuda muito, claro. E ele tem essa opção que no menu você consegue ativar, que não tem no outro, que é você tirar do ouvido e ele parar a música. Isso é bem legal, que eu falei para vocês que eu gostava. Aqui a gente tem. E ele também tem aquela opção de você ativar a última localização, onde você usou o fone pela última vez. Que isso te ajuda na busca se você perder e não estiver conseguindo ouvir aquele barulhinho clássico que ele tem. Ele consegue trazer. Não é uma rede tão parruda quanto a gente tem no Find My Device, enfim, outras opções de ecossistemas de Apple ou de Samsung. Mas é uma opção muito interessante. A gente tem a opção do modo transparência, que você consegue ouvir o que está acontecendo ao seu redor. E funciona de um jeito bem interessante. Funciona muito bem com vozes. Quando alguém está falando, ele consegue dar aquela reduzida ali no cancelamento de ruído. Mas, como eu falei para vocês, é primeiríssima impressão. Era mais para a gente entender o que cada um deles pode fazer. Então, temos opções para todos os bolsos, para todos os gostos. Então, me conta qual modelo que você prefere. Se você já testou algum desses modelos, se você tem algum desses modelos. E estou impressionada com a qualidade sonora deste carinha aqui, viu? Estou impressionada. Vou testar com mais afinco depois, mas gostei do que vi, não, do que ouvi até agora. Então, link na descrição para quem quiser conhecer melhor esses fones da QCY, o Mellow Buds Pro e o Ailey Buds Pro Plus. Fica aqui a nossa dica de fones mais baratinhos para quem não está afim de investir em um super topo de linha. Aprovado, hein? Isso aqui surpreendeu nesse primeiro teste aqui, viu? Gostei bastante do que ouvi, como eu falei para vocês. E é isso, galera. Por enquanto, fico por aqui. Aguardo vocês nos comentários para a gente bater aquele papo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like se você curtiu o vídeo, dá aquele apoio para a gente. E aproveito, pois sempre que estou aqui no Lupe Infinito, passo para convidá-los para conhecer o Giro do Lupe, o nosso segundo canal focado em notícias e entrevistas, uma parte mais jornalística, mais factual. Fica aqui o meu convite para você ir lá se inscrever também, fechou? Obrigada pela companhia hoje novamente. Deixa eu ver se eles ficam em pezinhos. Teste final. Ficam em pezinhos. E é isso, galera. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.